E para começar o programa de hoje, vamos falar sobre a 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. É o Conselho Federal da Ordem dos Advogados. A OAB escolheu a cidade de Vitória para sediar este evento, que reuniu cerca de 2 mil pessoas em 3 dias de intensa programação, com o tema A Efetividade dos Direitos Humanos do Brasil. Confira agora a reportagem. A 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos reuniu no Centro de Convenções de Vitória autoridades dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e Sociedade Civil. O Espírito Santo nunca tinha tido uma Conferência Internacional de Direitos Humanos promovida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Para além disso, além de ser uma obrigação regimental nossa, é necessário que se reconheça a luta histórica da advocacia de Espírito Santense, do cidadão do Espírito Santo, no que toca ao combate, à tortura, ao combate, a todas as formas de degradação do ser humano. Os direitos humanos aqui no Espírito Santo sempre foram uma busca da sociedade espirito-santense. Há situações aqui que denegriram a imagem do Espírito Santo. E nós estamos fazendo esse processo de resgate. A vinda para cá, para debater as temáticas relacionadas aos direitos humanos, mostra que hoje o Espírito Santo tem uma nova realidade. E é nesse sentido que a advocacia brasileira quer contribuir, quer fortalecer cada vez mais essa luta, esse embate em favor dos direitos humanos em nosso país. Na abertura da conferência, o presidente da OAB do Espírito Santo destacou a luta do nosso Estado pelos direitos humanos, que sempre demandou grande esforço. É preciso que as comissões da verdade, elas se espalhem por todo o país. O movimento pela verdade, o movimento pela abertura, o movimento pela descoberta do que aconteceu na ditadura, tem que ganhar na população aquilo que o movimento pelas diretas ganhou. Hoje foi também importantíssimo a inauguração na Praça Costa Pereira de um monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos capixabas. São fatos como esse que fazem com que a Ordem dos Advogados do Brasil e do Espírito Santo se enche de orgulho ao receber essa conferência. A conferência recebeu a ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. Nós temos um país melhor organizado para a afirmação dos direitos humanos, com instituições mais claras e firmes. E o que nós lutamos a cada dia é que possamos ter uma população atenta que participe dos sistemas, fazendo denúncia, protegendo as crianças, trabalhando com as pessoas com deficiência, compreendendo a universalidade dos direitos humanos que abarca todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. E durante a solenidade de abertura, a OAB homenageou o professor João Batista Erkinhoff. Professor, como que o senhor recebe essa solenidade da OAB? Com muita honra, né? Porque, por várias razões, a OAB é das mais respeitáveis instituições da sociedade civil brasileira, né? Então, receber a homenagem da OAB é, na verdade, um diploma honorífico da mais alta importância. E como jurista, como escritor, o senhor que sempre trabalhou em defesa dos direitos humanos, o senhor acredita que somente com o debate nós somos capazes, a sociedade civil, junto com o governo, é capaz de mudar a realidade que nós vivemos hoje? Eu acho que sim, né? Primeira frase que me ocorre é um provérbio antigo. Uma andorinha só não faz verão. Uma pessoa sozinha não muda a realidade. Agora, se as pessoas se unem, elas são capazes de mudar a realidade. É muito bom, né, gente? Ver as nossas cidades sediando eventos tão importantes como esse de direitos humanos e como na semana passada, em que nós tivemos a Encomex. Enfim, é o Espírito Santo que está de parabéns e vem mostrando cada vez mais que não é o patinho feio do sudeste brasileiro.